Notícia muito boa para aposentados, pensionistas do INSS e também os beneficiários do BPC Lua são 4. 4 pagamentos liberados pelo INSS e desses 4 pagamentos você, você mesmo que está assistindo esse vídeo vai ser afetado, você vai ser impactado, é dinheiro chegando na sua conta. E é claro que você vai querer saber dos seus direitos porque já que são 4 pagamentos e 2 deles você vai ter direito, você já vai ficar feliz, não é mesmo? Por isso que eu quero fazer esse convite para você assistir esse vídeo até o final, eu vou explicar desses 4 pagamentos, 2 desses pagamentos você vai ter direito e 2 desses pagamentos são pagamentos bilionários e você tem que entender como consulta, como faz para ter acesso a isso, você precisa saber dos seus direitos, isso mesmo. E claro, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai ser uma pessoa que vai querer saber dos seus direitos, que vai querer saber das informações que vão fazer a diferença na sua vida financeira, na vida da sua família também, porque vai impactar o seu bolso, são as suas finanças que estão em jogo aqui nessa família. E que família é essa? Essa é a família da João Financeira TV, é de pessoas iguais a você que gostam de saber dos seus direitos e que não querem mais perder dinheiro por falta de informação, então não perde mais. Aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Nessa família aqui eu já ajudei milhares e milhares de pessoas e nesse vídeo você vai saber um passo a passo como buscar esses direitos e claro que você vai querer saber ainda melhor desses dois pagamentos que é certeza absoluta, não depende de projeto de lei, não depende de puxar para cá, só precisa, você só precisa saber disso e eu vou explicar para você. E claro, se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está aqui na maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, que é a João Financeira TV. Então já chega chegando, você que está aí do outro lado, já vai apertando o botão do like, vai aparecer gente, vai vir aqui um telão virtual, porque aqui você é importante para mim. Eu quero saber se você está feliz, como você está se sentindo hoje, registra aqui qual a sua cidade, qual a sua região, se você gosta também dos nossos vídeos, que o vídeo vai começar, é agora. Eu vou explicar tudo para você, mas eu quero ver você, gente. Você que está aí, é novo ou nova nesse canal, vai colocando seu comentário, todo mundo vai aparecer na tela aqui no nosso canal, inclusive eu vou explicar esse passo a passo aqui, desses dois pagamentos que é uma certeza que você vai receber e você pode também nos encontrar nas nossas redes sociais. seguir nós aqui no nosso Instagram, que é a arroba João Financeira Oficial. Você pode pesquisar ainda mais assuntos que nem esse no blog da João Financeira, no Google. Então vamos começar esse vídeo, já vi que as pessoas estão dando o seu bom dia, que eu estou muito feliz que você está aqui e principalmente quando é dinheiro concretizado. É certo que você vai poder receber dois dos pagamentos aqui e dois pagamentos você vai precisar consultar. Vamos começar agora, gente. Eu vou explicar aqui, mandar um abraço para você, para os membros desse canal, a Rosane Monteiro, a Elisete, a Eliane, que está aqui também, o pessoal de São Paulo aqui, lá de Conchas, né? O pessoal aqui, o José Paulino, que está aqui também, já está querendo saber sobre o cartão, nós vamos falar sobre isso também. Tem muito, mas muito assunto importante, eu tenho certeza, que vai ter gente feliz nessa live de hoje. Então vamos começar, porque eu quero passar para vocês. E o primeiro pagamento do vídeo de hoje é que os aposentados e pensionistas do INSS vão receber 1,4 bilhões em atrasados. Veja se o seu nome está na lista e eu vou explicar isso para você. Então gruda nessa tela aqui e essa matéria, inclusive, também está lá no blog da João Financeira, saiu já no Infomoney também. E olha só, esses recursos serão destinados a contribuintes com ganho de causa em processos judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. João, como que eu faço para consultar isso? Para onde é que vai cair esse dinheiro? E esse é o primeiro dos quatro pagamentos. Então não saia dessa live por nada nesse mundo, que você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo. Os recursos desses 1,4 bilhões serão destinados aos contribuintes com ganho de causa em processos judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Segundo o órgão do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, as pessoas que ganharam essas ações na justiça vão receber nesse mês pouco mais de 1,4 bilhões de reais. São chamados de RPVs. E o valor exato é um montante muito alto e quem tem direito às requisições de pequeno valor tem direito a no máximo 60 salários mínimos, o que totaliza hoje em torno de 72 mil reais. A gente já pensou, você que está do lado, só imagina comigo, agora volta para cá. Pensa comigo, você assistiu uma live do João, da João Financeira, o embaixador dos aposentados falando para você, explicando e você ter esse direito e não sabia. Então gruda nessa, esse é só o primeiro dos quatro pagamentos. E precisa ficar claro que esse montante agora que vai ser liberado nessa semana pelo Conselho da Justiça Federal, o CJF, ele informou por nota que caberá aos tribunais regionais federais da sua região a definição dos limites de pagamento. Então o que acontece, gente? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, a dimensão, a proporção do que eu estou falando aqui, a quantidade de pessoas, são 93.241 pessoas seguradas do INSS que vão poder receber esses valores e são no total de 72 mil processos que vão ser contabilizados e pagos nas contas. O importante para a pessoa saber desse primeiro, dos quatro pagamentos que eu estou falando e vai ser importante você acompanhar até o final, é que esse primeiro tem que consultar no seu Tribunal Regional Federal. João, como é que eu faço para consultar isso? Claro que no melhor blog de notícias do Brasil, gente, tem repórteres, jornalistas, tem ex-funcionários do próprio INSS da Previdência Social que eu contratei de coração para trazer as melhores matérias para você que está aí do outro lado, lá no blog da João Financeira. Então você vai lá no blog da João Financeira, vai consultar o seu Tribunal Regional Federal e vai consultar o seu título RPV e tomara que você seja um beneficiário ou a beneficiária desse primeiro dos quatro pagamentos do vídeo de hoje. E precisa ficar claro, nesse pagamento aqui, a pessoa tem que ter ganho na justiça para poder consultar, não adianta consultar se você não entrou na justiça que aí não vai dar certo, ok? Primeiro dos pagamentos. Eu falei que tinha dois pagamentos que iam impactar o seu bolso e impactar você e aí você vai receber, mas presta atenção que eu tenho mais um pagamento que é o segundo dos quatro pagamentos aqui que eu estou explicando agora, inclusive essa matéria também está lá no blog da João Financeira e saiu inclusive também na Folha de São Paulo, é um veículo também com excelente comunicação que diz assim, a justiça libera 20 bilhões em precatórios de aposentados do INSS e servidores federais. Gente, presta atenção que quando nós estamos falando em precatórios, a gente sabe que está falando de valores muito altos, isso muda o destino financeiro das pessoas porque é acima de 72 mil reais, acima de 60 salários mínimos e, gente, já imaginou? O que você ia fazer? Bota aqui no telão se você recebesse uma bolada de dinheiro dessa. Eu vou explicar agora como você vai fazer para saber e os outros dois pagamentos que você vai receber. Registra aqui no nosso telão virtual porque você é a estrela do nosso canal. O que você faria se você recebesse uma bolada de dinheiro dessa? Você ia pagar suas contas, ia comprar um carro, ia reformar sua casa? O que você faria com esse dinheiro? Coloca aqui no comentário. Eu vou explicar esse aqui e eu vou para os pagamentos que vão impactar com certeza absoluto que você vai poder receber, gente. Então, você viu o quanto é importante você estar inscrito nesse canal. E todas as pessoas que se inscrever agora no nosso canal, vai aparecer aqui na tela também o nome das pessoas que estão se inscrevendo e vai apertando o botão do like quem tiver gostado desse vídeo. Eu fico muito feliz quando eu explico as coisas que as pessoas estão gostando. O pessoal do Facebook lá também, que apertar o botão do like aparece o nome das pessoas aqui na tela. Olha só. Esse outro pagamento que a justiça está liberando, 20 bilhões para os aposentados do INSS e também os servidores federais. Esse lote também é destinado a quem venceu uma ação na justiça, uma ação judicial contra o governo federal. E foi liberado através do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal. Liberou 20 bilhões para o pagamento de precatórios, inclusive que inclui valor devido aos aposentados e pensionistas do INSS e também aos servidores federais. E agora, esses precatórios são dívidas que vão ser pagas acima dos mínimos. O que é que vai ser esses valores aí também, gente? Você vai ver como vai falar no blog da Justiça Federal, é só digitar no blog da Justiça Federal Financeira. E essa previsão inicial era que o governo destinasse 32,4 bilhões para pagar esses atrasados e o valor 25% menor do que foi solicitado pelo Judiciário para 2022 de 42 bilhões de reais. No entanto, então, essa verba liberada é ainda menor. São, no caso, 25 bilhões e estão incluindo ações do INSS, os servidores federais e em casos como desapropriação. O caso, ao todo, o dinheiro que vai ser liberado vai ser para 196 mil beneficiários terão direito. Então, é muita gente. Agora, então, as pessoas dizem, João, quando a gente vai pagar esses precatórios aí? Os valores que começarão a ser depositados pelos tribunais regionais federais, agora, a partir do dia 31, a maioria dos tribunais, porém, deve fazer pagamentos apenas no mês seguinte. Recebe nesse lote apenas quem venceu uma ação do INSS ou teve a ordem de pagamento pelo juiz emitida entre 2 de julho de 2020 e 1 de julho de 2021. Então, atenção, se você venceu aí na Justiça, entre os dias 2 de julho e 1 de julho de 2021, vai poder receber também os precatórios do INSS e vai poder consultar lá no blog da João Financeira. Vamos falar, já que essas aqui, as pessoas têm que ganhar na Justiça para poder receber, tem que consultar lá no blog da João Financeira, os tribunais regionais federais. Vamos falar dos pagamentos certos. Vamos falar de pagamento que vem na conta, gente, que é uma certeza que você que está aí do outro lado vai receber. Vamos falar de coisa boa, não é mesmo? Eu vi que o pessoal está registrando os comentários aqui, eu fico muito feliz. Ó, o Adão Manuel falou que ganhou na Justiça no dia 17 de 2 de 2022, quando eu vou receber os atrasados desde 2008. Então, é importante já, já tem a matéria específica, assim como o Adão perguntou aqui, lá no blog da João Financeira, pode consultar lá, só pesquisar no Google Blog da João Financeira, vai sanar também as suas dúvidas. E agora, eu vou falar dos dois últimos pagamentos aqui, um que algumas pessoas querem saber sobre essa data, e o outro também é uma curiosidade muito grande das pessoas, e eu vou deixar vocês sabendo de tudo isso. Esse próximo aqui, que eu vou trazer para vocês, é o calendário de pagamentos aqui, que já está chegando, e nesse mês aqui já tem pagamento, desde o dia 25 de agosto, agora, começam esses pagamentos aí do salário das pessoas, que recebem até um salário mínimo, do final 1 até o final 5, vai receber ainda no mês de agosto. Então, atenção, final do NIT, final do NIS 1, do número do benefício, final do número do benefício 1, até o final 5, vai ser pago entre o dia 25 e o dia 31 de agosto, para quem recebe um salário mínimo. Para quem recebe um salário mínimo ainda, do final do número benefício 6, até o final do número benefício 0, vai receber do dia 1º de setembro, até o dia 8 de setembro, ok? Todas as pessoas que recebem acima de um salário mínimo, vão receber aí, do dia 1º de setembro, até o dia 8 de setembro, não importando o final do número do benefício. E o último pagamento que eu tenho, esse aqui era o pagamento do salário de vocês, para vocês terem esse calendário, de não chegar no banco e perder a viagem. E esse outro pagamento é uma matéria também lá do blog, da João Financeira, é muita gente perguntando sobre isso. Eu vou trazer notícia boa para vocês, gente. Quando será liberado o novo cartão do benefício? Lá no blog da João Financeira, que eu estou passando aqui essa matéria, eu vou falar sobre data e valores. Além de você encontrar os nossos vídeos, você encontra a matéria, que explica que o novo cartão do benefício, vai trazer dinheiro para todos, aposentados, pensionistas do INSS, vai trazer agora para o BPC Luas, e também para os representantes legais, que têm acesso ao cartão benefício. Eu vou deixar fixado aqui, vou explicar sobre essa data e valores agora, nós vamos fixar aqui no primeiro comentário, para você ter acesso a isso. Para você poder clicar, ser atendido pela melhor equipe de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeira, solicitar o seu cartão benefício, receber o dinheiro com segurança e ficar feliz, ficar tranquilo com as melhores taxas de juros do Brasil. Já está fixado aqui o link. João, quando que vai pagar? João, o que é que está acontecendo? Por que demorou tanto? Afinal, a folha de pagamento desse mês virou, não saiu os pagamentos, tem alguma coisa errada? Você já deve ter estranhado, já deveria ter saído esses pagamentos, e é por isso que eu quero explicar ainda melhor para você, porque quando você sabe, e vem alguém que explica bem, para você ficar mais tranquilo, ou mais tranquilo, eu vou explicar para você nesse momento. Então, presta muita atenção aqui, que eu vou dar esses detalhes do cartão benefício dos aposentados, e também dos beneficiários do BPC Luas. Olha só, o cartão benefício nesse mês, o Dataprev, que é o órgão responsável por atualizar, e trazer esses pagamentos, não conseguiu fazer essa atualização. Isso significa dizer que pode pagar nos próximos dias? Não. Infelizmente, não é uma notícia tão boa quanto eu gostaria, ela vai pagar, mas não tão rápido quanto você queria. pois a gente depende agora da próxima virada de folha, inclusive eu quero que você registre aqui no comentário, você tem pressa de receber esse dinheiro também? O que é que está com pressa aí, gente? O que é que está com... O que você vai fazer com esse dinheiro? Registra. Eu tenho pressa, e o que é que você vai fazer? Você vai pagar as suas contas? Você vai investir esse dinheiro do cartão? Registra aqui. O que é que você vai fazer com esse dinheiro? A próxima virada de folha agora do INSS, já está prevista para o dia 18 de setembro. Então, os pagamentos que vão começar de R$1.166,00 para quem recebe um salário mínimo, já começam a ser pagos após o dia 18 de setembro, que é a próxima virada de folha. Você acha que demora muito? Você queria que fosse antes? Como está o seu sentimento como aposentado aí, gente? Vai ser legal, vai ser importante você compartilhar esse vídeo, porque outras pessoas querem saber isso. Então, é por isso que eu trago aqui para vocês todas essas matérias aqui. A Mariana perguntou aqui, pai falecido, o filho recebe? Então, tem que ver a questão legal disso tudo também. Ela comentou muitas vezes aqui, depende qual das condições vai poder conseguir também sobre os atrasados, precatórios. É só você falar com o seu advogado previdenciário que com certeza vai conseguir os seus direitos. Então, se você gostou desse vídeo, gostou de eu estar aqui feliz trazendo essas notícias, eu também estou feliz. Aperto o meu like para você e vou deixar alguns vídeos aqui do nosso canal para você clicar e continuar assistindo, porque eu escolhi um vídeo especial para você. Clica nesse aqui, você vai me assistir, eu vou trazer essa notícia também que você vai gostar muito. Olha aqui, ó.